Olá, pessoal! Tudo bom aí, meu povo? É o canal César Teles Viaje 1. Esse é o nome do canal. Então, pessoal, hoje eu vou numa aventura rumo à praia de Moitas. Moitas e Caraí, que são colados de uma na outra. Mostrar nessa aventura o melhor que a gente tem para mostrar. E eu fico muito feliz de compartilhar essas viagens com vocês. É uma das coisas que eu gosto de fazer. Gosto muito da natureza. Fico muito feliz. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver as novidades. Vejam o vídeo do começo até o fim. Eu vou tentar fazer o melhor para mostrar a vocês, pessoal. Você que é inscrito no canal, um forte abraço para vocês. Fico muito feliz por vocês estarem inscritos no meu canal. E peço também, você que não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho de notificações. Valeu, meu pessoal? Então vamos lá. Vamos lá nessa viagem. E vocês ficam atentos aí às coisas boas, às coisas legais da natureza. E eu venho acostumando a mostrar para vocês. Então é isso aí. Vamos lá. E a entrada da Praia da Moita. E a entrada da Praia da Moita. Daqui é até Placas. Da Praia da Moitas. Daqui do Icareca a gente vai para as Moitas. Estamos já na Praia de Moitas, né? Você vê aí o tanto de catavento eólico lindo aqui. Muito catavento mesmo. É incrível. É incrível. Lagoas. Em meio dos coquerais. Cabemos de chegar aqui, pessoal, aqui na localidade de Moitas, né? Aqui a gente está aqui numa lagoa muito bonita e próximo à praia, né? É um lugar muito bonito mesmo. Me encantei aqui com a localidade, né? Muito bonito aqui. Água verdinha. Aqui é uma localidadezinha da cidade, né? De Moitas. Que eles fazem passeio de barco, né? Fazem muito passeio de barco. Muito legal. Tchau. 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 É isso aí pessoal, estamos aqui na Barra das Moitas, localidade de Barra das Moitas. Estamos aqui numa barraca, barraquinha aqui em frente, em frente aqui é o mar, que aqui é uma lagoa, que ela se encontra com o mar, e a gente vai ver se faz um passeio de barco agora, para mostrar esse encanto, que aqui parece um paraíso, da natureza, lugar muito bonito, Rio Mar, o nome aqui do restaurante, é isso aí pessoal, vamos já fazer um passeio aqui, e estamos aqui na hora do rango, camarãozinho, e é grande os camarão aqui, os camarãozinhos aqui é só na medida. Tchau. Tchau. Então pessoal, vamos fazer aqui um passeiozinho agora, né? Tchau. 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 E aí? De caranguejo pequeno Os caranguejo vermelho Eu não sei se está dando Para vocês verem direitinho Mas está aqui, os caranguejo do mangue Tem uns vermelhinhos Nós estamos dentro do mangue Muito legal Aqui a gente está dentro da natureza Muito bonito Muito obrigado Seeing eyes of mine What do you feel beside I don't know where we're gonna fly Like you did sometimes Seeing eyes of mine Love, love, love I wanna be strong, strong I wanna be strong, 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 strong Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pronto. Se inscreva no canal. Eu agradeço muito. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí